Vai, toca mesmo, segura Ó galera, que show de bola os produtos, cara Esses produtos aqui são original da origem dos pios, cê tá doido, menino? Nós tava aqui, começamos um churrasquinho aqui Agora eu vou buscar meu amigo Francisco, cara Eu acho que ele nunca foi num churrasco na vida dele, nunca, cara Ele tem... Ele diz que tem 20 anos, mas ele tem 51, meu amigo Eu vou buscar ele pra ele curtir aqui com a gente Ó que show de bola, e as perros cantando, bicho, na grota Tô aqui no sítio lá, que não ajeitou, ficou show de bola Que show, cara, esse pio é topado Tô mandando só desses agora, só topado, bicho Ó que lindo, ó Essas matas aí é tudo cheio de lambu, bicho Ó, o perros tá cantando lá, ó É que tá um barulho ali embaixo, mas o perros tá cantando lá, cara Olha que pio lindo, perfeito, cara Ele é perfeito tanto na afinação, quanto no modelo dele, no verniz Perfeito, cara Verniz automotivo, que deixa o pio mais lido ainda E bora lá, vou buscar Francisco Nós tava nesse local aqui, na brincadeira, só que Tem um aripuá ali em cima, ó Ó o danado lá, ó Um aripuá Botou nós pra correr daqui, ó Aí nós tá lá, acampado lá, ó Nós tá acampado lá, o fumaceiro Show de bola, agora vou buscar o amigão lá Vamos ver o que vai dar Valeu, tamo junto Ele nunca foi pra um churrasco com o amigo Francisco Mas dessa vez ele vai Dessa vez ele tá com ele lá aqui, com fé em Deus Bora lá Pia, puxando assunto, ó Compre ou não compre? Tem que comprar, né? Olha a baba, olha a baba Eita Baba bonita É o que? Se amunte Não, pode se amuntar Não pode se amuntar, que eu não lhe derrubo não Não pode se amuntar, que eu não lhe derrubo não, rapaz Bora ali, bora Deixou na caquião Quer deixar lá? Então bora, se amunte Pode se amuntar, sem medo Pia, ele tem que levar a moto lá pra baixo Que aqui é derrubado, bicho Não devagar, senão nós cai Olha aí Tá? É? É? Ixi, maria Pode se amuntar Deixa eu segurar, espera agora Leva, tá muito Ó Alan, cuidado de me perder Hã? Já vou, bora E as calcinhas? Cadê as calcinhas da coleta? Você leva? Leva na caquiola Leva? Leva Deixa as calcinhas lá, né? Então eles vão pra onde mais que tu, hein? Vamos no churrasco Oi Eu não vou tá não Dá as calcinhas até, rapaz? Não, bora De? Onde é o churrasco, hein? Lá embaixo, bora É longe, né? Tem coragem É longe, né? Nós vamos na moto, rapaz Bora, bora, bora Deixa as calcinhas, deixa aonde? Deixa a gente, ia uma Deixa? Deixa, bora Bora, bora, bora Bora Vou pegar o tom banho nessa cova Pergunta se o senhor Quando vai bolir nas tuas calcinhas Eu já vesti uma nessa cova Já vesti essa aonde? Lá embaixo Ixi, por isso que ele disse Que tava com oito Que nós tínhamos comprado nove Até o cachorrinho quer ir agora Fica aí, cachorro bandido Bora lá, daqui a pouco nós vim, bora Eu tô muito bem com Deus Quando você junha Ela não vai bolir não, rapaz Ó, ele tá com medo Que é bula nas calcinhas dele, ó Cê tá doido Pia, a malandragem Bora, nós vamos Nós deixei de volta Eu vou te deixar na camaratuba não, rapaz Isael tá lá, papai tá lá E nós voltamos, né? Tá certo? Pronto, deixei de volta Pia, a malandragem É só dar uma volta, rapaz Ó, tá vendo? Socorro dizendo, ó Não, rapaz Dá tempo ainda que tá cedo, ó Não é nem três horas Três e meia nós volta Vista desconfiada Tá guardado Ninguém boli não Nas calcinhas Tá pôr no boli não Boli não Bora descer Daqui a pouco nós volta Cheguei Cheguei Enfia a casa Enfia a casa Bora ali no churrasco Uma casa tá feita Daqui a pouco, né? Tem gado que é de neia, né? Ó, que beleza, galera Como tá o sítio aqui, ó Tá show de bola Graças a Deus Nossa, não tem uma casa Não tá vestindo a calcinha, né? Eita, bicho Ó, galera Como tá lindo, cara O Riachim correndo Bora por aqui, Francisco O pessoal tá lá, ó É por aqui, ó É por aqui, Francisco Passa pela beirada aqui, ó Levo na hora Francisco, ó Já tá quase na hora Querem ir embora Porque tá o tempo nevoado Aí Francisco fica pensando que Que tá de noite Ele fica pensando que tá de noite Aí já quer ir tomar banho É? Levo na hora Bora lá Vamos comer uma carninha, né? Bora Bora, bora, bora Deixa eu levar Vou? Cuidado, né? Porque aqui é o Riacho Ó o jeito que o danado do Francisco chega, ó Ó o jeito que ele chega, ó Chega cumprimentando todo mundo O cara é humilde, bicho Tu conhece todo mundo? Conheço Mas não vai querer comprar calcinha mais não Essa coisa Bora Bora, bora Bora Fizendo em força, ó Ficou bom? Ô Francisco, vem aí, cadê? Cadê o quê? Vem comer carne, rapaz Vim nada, não como carne não Não tem dente não Não é mais filho Vem cá, vem cá, vem cá Bora lá, bora Bora lá Bora Tá com medo? Pula aí, pula aí, vai Pula o Riacho pra nós rir Pula o Riacho aí, vai Não pode passar do rir Chega, Francisco Não Tá com medo de passar no Riacho, o homem Bora, bora, bora O Riacho não te leva não, rapaz Ele não quer se moéar, não Vou botar Chega pra frente, rapaz Chega pro aniversário de Alain, rapaz Chega pro aniversário Chega pro aniversário Chega pro mecânico 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 Bora, bora, bora Rapaz, deu trabalho pra trás E vamos pra aqui Oi, amor Quer tomar um Guaraná? Quero Quer um Guaraná? Vai quando é, pô? Fica a minha casa lá Cadê as calcinhas, professor? Tá lá, vai quando, hein? É, o Francisco quer uma celebridade mesmo Pô, todo mundo esperando aqui, ó Compra ou não compra? Compra ou não compra? Vixe Maria, você tá doido? Tem medo não? Tem um pano pra jogar mão, um pano Tem? Cadê um pano pra francês? Vixe, o garmão Vamos trocar o relógio Olha o relógio Olha o relógio Quer vender? Que hora é, Francisco? Uma hora Uma hora? Então já tá na hora de nós subir, né? Olha que beleza O Francisco tá feliz Tá, mano? Não tá nada Você já tá, não Não tem medo de vender mais assim Tá feliz É Tá feliz Tá feliz Tá animado, né? E aí, Deus parabéns a Arlan já, não Fala que eu posso comprar É o quê? Fala que eu posso comprar o sanfone pra ele Bora subir? Vamos Bora Aí apareceu um sanfone novo, né? Aparece ou não aparece? Aparece Nós fomos o quê hoje, bem cedo? Vamos pra serrinha, não foi? Fomos na loja, né? Foi Comprei-me umas cuequinhas, né? Um cuequinha, né? Um cuequinha, né? É Pra Francisco ficar feliz Aí dá tudo certo, né? Dá tudo certo, né? Foi na casa de Ana Na casa de Ana, né? Aí lançou, né? É Assim tá tudo bom primeiro, né? Tá tudo bom primeiro, né? Boa, subir, bora A gente vai levar eu É? Vai levar o cacau Quer subir? Não, um pouco mais sobe, né? Daqui a pouco mais sobe, né? Vai pro pedaço, né? Não, eu vou lá pro riba, lá Pra onde? Lá pro riba, lá Lá pro riba é mais baixo É, por aqui não sobe, né? Por aqui sobe, mas aqui é mais perigoso, né? É Mas o cabo vai lá pro riba devagar, né? Bora, bora Bora? Tá lembrado Tá lembrado dela E aposta, foi quinhentão, né? Tá lembrado dela, de socorro Olha Tá lembrado, tá lembrado dela E ela vai trazer o que pra você? Chiquinha Vamos dar as cacinhas para eu, né? Você vai botar a cerâmica lá em casa e a sanfona... Apareceu não, vamos dar as cacinhas para eu, né? Vamos dar as cacinhas para eu, né? Ela disse que ia mandar, ela tem que mandar, né? Vai ter que mandar o que pra você? Vamos dar as cacinhas para eu, né? Uma cueca! É cueca! Vamos dar as cacinhas para eu, né! É, cacinha... Oi, tem que ser cueca. Oi, tem que ser cueca. Dá umas calcinhas, né? Vai mudar, vai mudar. Vamos lá espiar a casa? Bora, vamos embora. Bora? Vamos. Aí nós vamos embora, vamos. Vamos espiar a casa. Ele tá feliz, né? Bora. Mota o lado pra cá, Francisco. Vamos espiar a casa. O Leandro tá tapando o buraco. Tem não, rapaz. Bora. Eu vou tomar banho ainda, né? Ó, chega passa por essa pedra aqui, ó, no riacho. Olha o riacho aí, ó. Vai lá espiar mais, viu? Vou, bora. Olha lá, tem um pneu de moto. Tem um pneu, isso? Vai ter. Pneu da minha moto, né? Hã? Pra que bexiga tu quer pneu? Ó, bora lá. Quer ver a casa, né? Que bexiga tu pneu lá? Que bexiga tu pneu lá? É da minha moto. Vai andar? Dondo. Quer fazer brimbal? Não dá pro queimar, né? Mota tocar negro chiquinho, né? Tem um pneu lá não? 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 Tem um pneu lá não, hein? Tem um pneu lá não, hein? Tem um pneu lá pra fazer brimbal. Põe? Põe de óleo. Põe de óleo. Tem? Tem pneu de óleo. Tu quer fazer brimbal? Tem pneu de óleo. Tem um pneu de óleo. Ó, galera. A subida da casa, ó. Que beleza. Tem um pneu de óleo. Tem? Ó, galera. Essas grotas aqui é tudo cheio de perruxo. Esse daqui... Ó, que a terra da natura linda aqui, ó. Pra chamar os perruxinhos. Em breve vou fazer vídeo top aí de perruxo. Chama ela pros pés, deixa ela ir embora. Pia, que paz, cara. Bora. Pra você piar lambu, cara, não precisa alvoroço nenhum. Se for com um piozinho desse daqui... Rapaz, toda paz você, ó. Perfeito, perfeito demais. Olha lá, onde é que tá o pneu? Eu vou ensinar vocês logo, logo aí. Tranquilo. Pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Onde é que tá o pneu, hein? Pneu. Você quer o pneu? Nós sobe já, né? Nós sobe já, eu lhe levo na hora. O pneu não tem não, pneu, né? Olha a casona aí, ó. Show de bola, galera. Testada e aprovada. É grande, né, Francisco? Aí é o lado, ó. Olha que beleza o tamanho da casa. E essas bagaceiras? As bagaceiras, né? Essa moto. Diz de genhão, né? Cadê o rato? Tem rato? Tem um bagaceiro velho. Olha aquele ratão. Casa grande. Que vai ter que gastar muito dinheiro ainda pra ajeitar, hein, Francisco? Viu o tamanho da cozinha? Você tá doidinho. Tem ninguém, né? Tem ninguém, né? Tem pneu aqui. Tem não, pneu? Tem não, pneu. Tem um carro de boi aqui. Pneu não tem não. Tem nada? Olha, galera. Depois eu quero dar um ajeitado aqui e fazer uma ceva aqui, ó. O canarim tá lá. Fazer um cevinho aqui pra esse canarim ficar comendo, né? Então espera aí que eu só vou mostrar aqui uma coisa. Olha que beleza. Carro de boi aqui. Show de bola. Vou botar a cevinha aqui, ó. Serrinha? Lá pra cá de socorro, né? E pra serrinha, irmão? Pra serrinha não. Você já veio da serrinha? Não, deixa eu ir pra serrinha amanhã. Olha que vista bonita da saída aqui. Deixa eu ir pra serrinha amanhã. Você tá doido, menino? Deixa eu ir pra serrinha amanhã, né? Deixa eu ir pra serrinha amanhã, né? Ali embaixo passa o rio, ó. Olha que beleza. Eu levo. Aí você vai pegar suas calcinhas. Você vai demorar mais, hein? Não, eu vou levar, né? Vai demorar mais, hein? Hein? Demorar mais. Quer demorar mais? Vai demorar. Vou demorar. Mas é melhor levar, né? É, se eu quiser ir pra... Se eu quiser demorar, eu lembro. Mas tem gente aí, né? Tem muita gente, né? É. O Francisco gosta de estar onde tem pouca pessoa, né? É. Fazendo, né? Fazendo, né? Fazendo. Fazendo, né? Vou levar. Acho ou não acho? A polícia tá atrás, hein? Vou levar. Ele tá preocupado com as calcinhas que ficaram lá dentro da bolsa. Ele mora mais socorro, mas mesmo assim tá preocupado com ela. Socorro não carregar, né? Socorro não carregar, ó. Ele dizendo, ó. Ou não carregar não. Carregar não, rapaz. O que é seu, ninguém mexe no que é seu, né? Quem é doido? Nós sobe, né? Daqui a pouco nós sobe, né? Ou quer subir agora? Não, daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Vem sim. Dá tudo certo. O que você disser tá dito. Tem que respeitar, Francisco. O que disser tá dito, né? Bora lá. Olha, galera. Sente só a paz daqui, cara. Isolado no sítio. Tá uma paz da fera, hein? O Francisco tá lá, ó. Tá comendo bolinha, comendo uma carninha. Comendo milho. Quer não com milho. Quando pensa que não, mete milho na boca e mete o pó engolindo. Eita, Francisco. Vai testado. Tá ali fazendo graça. O bicho é testado, olha lá, ó. Quem tem assunto é ele, mano. Daqui a pouco eu vou levar ele. O Breno vai ter surpresa boa pra Francisco. Surpresa impressionante, mano. O cara é abençoado, Francisco, velho. Logo, logo tem surpresa boa pra ele. Logo, logo você vê aí. Acompanha nós. Vamos lá o piso. Não pode não entrar. Não pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Bora, bora lá. Bora ver o piso agora, bora. Vamos lá o piso. Ai, cachorro, bandido. Tá bom pra ficar demorado. Não tá bom demorar. Não tá bom demorar. Olha, rapaz, onde tem uma sabiá, olha. Sabiázinho comendo da casa de Francisco, olha. Mostra a casa de nós, mostra. Bora espiar. Espear. Espear, né? Tapando os buracos do chão. Agora tapa os buracos do chão esse homem. Bora espiar, bora. Olha, galera. Tá bom primeiro a casinha. Hã? Já tá no ponto de seranque, hein? Já tá no ponto, né, parceiro? Ó, é. Ente pra dentro. Ente. Ente pra dentro. Agora ele tem que pedir a socorro aí, ó. Ente pra dentro, olha. Ele tem que pedir a Francisca. Pedir a socorro pra entrar, ó. Cozo. Ó, é. Quer vender tuas calcinhas, a parecida? Não, não dá pra pisar não. Dá pra eu pisar não. Dá pra eu pisar não aqui, ó. Eu já tô mais aqui, né, parceiro? Tá no ponto de seranque, acertador de mim. Já faço aqui, né, parceiro? Mas valeu, banheiro. Vamos trocar as casas, pra você. Quer trocar as casas mais parecidas agora? Dá, não vai pisar, mano. Hã? Quer trocar as casas mais parecidas, hein? Vamos trocar as casas assim, né? Vamos trocar as casas assim, né? Quer trocar mais a casa lá de baixo, mais eu? Não é boa, parceiro. Não é boa, tá assim. Não é boa, né? Eu posso fazer, né? Primeira corra que ele chegou aqui. Primeira corra que ele fez. Primeira corra que o Francisco fez. Perguntar onde era que estavam as calcinhas dele. Eita, homem-ciúma de calcinha, hein? Não é essa, amigo. Valeu! Um abraço, galera. Testade aprovada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.